olá amigos estamos aqui mais um dia né de pesca esportiva aqui mais o meu amigo alex estamos aqui puxando a sopuna aí e aí meu amigo tá pegando um aí também pegando um também saiu do dublê junto aí olha só olha saiu o dublêzinho dublêzinho né muito bonito vamos fazer a soltura dele a pesca esportiva é pesca e solte sempre saltar e olha aí como é bonito muito lindo olha aí o do nosso amigo alex aí muito bonito né fazer a soltura dele e agora meu filho vai para a vida a vida e os outros batendo e aí soltou aí olha a soltura desse também olha a soltura desse e aí e aí e aí e esse seguro mesmo retirada já Delega.